Música Se liga na dedo que é salvo nesse samba, hein? Isso já acontece há muito tempo, graças a Deus Tentinha, louco no branco Porque é hora de comprar a integração Branquinha, namora um preto Faça com ele sua miscigenação Ei, lindo, vá pra escola Tome essa pele, esqueça a guerra e abraça o samba Que será lindo o meu Brasil no dia ou no dia Com o arco forte, com o sofrimento de sangue Que será lindo o meu Brasil no dia amanhã Com o arco forte, com o sofrimento de sangue Quero ver matando minha escola de samba Quero ver fraternidade Todo mundo se ajudando Não quero ninguém parado Todo mundo trabalhando Que ninguém vá uma curva pra fazer feitiçaria Vai crescendo minha gente A oração de todo dia Minha gravidade vai mudar Que fato E o meu Brasil então será Por lado Por lado Por lado Por lado Por lado O que é hora de comprar a integração Branquinha, namora um preto Faça com ele sua miscigenação Que será lindo o meu Brasil no dia amanhã Com o arco forte, com o sofrimento de sangue Que será lindo o meu Brasil no dia amanhã Com o arco forte, com o sofrimento de sangue Quero ver matando minha escola de samba Quero ver fraternidade Todo mundo se ajudando Quero ninguém parado Todo mundo trabalhando Que ninguém vá uma curva pra fazer feitiçaria Vai crescendo minha gente Com o arco forte, com o arco forte, com o sofrimento de sangue E o meu Brasil então será Por lado 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 Olá Saludir!